E aí, rapaziada, tem nada aqui do céu dessa porta. Já tá calmo demais hoje, tentar procurar aquele empregozinho. Ai. Bom, os cachorros, não sei por que eu fui deixar os cachorros entrarem aqui, mano. Só na moral, olha o João aí. Deixa eu te ligar o saldo aqui. E aí, família? Fala aí, João. Salve, salve, mano. Tranquilidade? E aí, tá aprontando o que aí, tio? Pô, mano, se eu te contar, tu vai até rir, velho. Eu achei os cachorros indo na rua aí, né? Fui dar comida pros cachorros, o cachorro ficou... Tava meio que com raiva de mim lá, saiu que ia atrás de mim, velho. Fui com esta porta, o cachorro passou por cima, passou porra, foi porra, mano. Ficou um sufoco aqui. Tá de sacanagem, mano. Sério, mano. Deu fuga nos dólares, mano. Pois é, né, cara? Você é louco, tio. E aí, tá precisando de alguma ajuda aí, mano? Algum fortalecimento aí? Pô, mano, não. Tá tudo de boa aí. Vou procurar um emprego ali na frente ali, ver se dá certo, né? Obrigado aí. Falei no dia que tu quiser aí, se envolver com os envolvidos, tá ligado? É só passar um radinho, mano. Aham, mano. Vou ver aí, mano. A vida é... Isso aí não é muito certo pra mim, não. Pode ir pá, mano. Tamo na atividade aí, tá ligado? Qualquer coisa é só... Pegar o fogo, baixar a pipa, que nóis chega como colando, mano, ó. Pode ir pra, mano. Tá ligado? Pode ir pá, mano. Atividade total. Vamos brindar o dia de hoje, que é mais só pertença a Deus, tá ligado? A vida é louca, mano. É, rapaziada. Isso aí, gordinha, que não vai naquele pique. Tinha começado aí. Mas botei pra gravar aqui naquele pique, mano. Vamos lá procurar os empregos lá. Peguei os currículos lá, ver com a tiazinha lá. Vamos ver, né? Vai que dá sorte aí, hoje. Tá, pode que eu caio aqui, mas é a vida. Aqui vamos. Ah, mano. Tomara que isso dê certo aí, que praticamente nada pra mim tá dando certo nessa vida, mano. Vamos que vamos aqui. A rua tá meio vazia, mano. Ah, rapaziada. Desejo sorte aí. Eita. É aqui. Vamos ver, né? Eita. Olha aí, jovem. E aí, meu teu pé. Ah, bikezana aí, aquele pique. Ai. É... É agora eu não vi. Opa. Bom dia. Bom dia, senhora. Bom? Pois não, tudo bem com você. Então, tá tudo ótimo. É, eu vim saber se tem alguma vaga de emprego aí. Poxa, moço. A gente não estamos precisando no momento. É, mas se abrir alguma vaga aí, vê se procura aqui o meu telefone aqui. Obrigada. Aqui, ó. Peguei. É, tá bom. Pode deixar qualquer coisa ou entre em contato se eu estiver precisando mesmo. Ou eu indico você pra alguém aí. Eu não sei. Vamos ver, tá? Aí, qualquer coisa eu te ligo se eu conseguir uma oportunidade pra você trabalhar. É, tá certo, senhora. Muito obrigado aí. Boa sorte. Bom trabalho pra senhora aí. É. Obrigada. É, rapaziada. Não foi da primeira vez. Foi não, hein? Foi dessa vez não, hein? Não, mano. Tá difícil hoje. Eita. Vou acabar tomando um tombo aqui, mano. Vamos procurar a tarlagem aqui, mano. Que pique. Não foi nessa, mas pode ser na outra, né? Esperança é a última que morre. Parece um mercadão aqui, velho. Eita. Eita. Nossa. Nossa, mano. Vou acabar caindo aqui. Deixa eu ver esse mercadão aqui, ó. Parece que tá fechado. É, vamos procurar a tarlagem ainda. Caramba, eu vou acabar caindo com essa bike aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um posto ali. Tá. Ó, tem uma barbearia aqui. Só que parece que a dona aí tá no banheiro, né? Vamos ver. Ah, não. Essa aqui não. Cozinha é essa aí, rapaz. Não sei se vocês lembram aí, rapaziada. Quando eu tenho cabelo aí, a mulher fez a mistura aí. Porque do meu cabelo. Vamos lá, né? Deixa eu armar aqui e ver se ela aparece por aí. Ó. Aquele jeito aí, ó. Toquinha. Careca, né, mãe? Ah, que eu te... Esperar que ela saia do banheiro aqui e eu volto aí, rapaziada. É, rapaziada. Espera uma mulher aqui no tempão. Cadê ela que não chega, mano? Pô. Ai, desculpa. Tem hora. Opa. É, mas o perinele não? Oi? Não é. Certo, senhor. E aí? Será que tem alguma vaga de emprego aí? Quer fazer um corte? Não, eu tô procurando uma vaga de emprego aí, senhora. Preciso uma massagem. O que você precisa? Tô procurando uma vaga de emprego aí, senhora. Ai, mas não tô precisando no momento. É só eu mesmo, querido. É, senhora. Tá certo, né? Fazer o quê? Precisar de alguma coisa aí? Qualquer coisa tá com o currículo, queridinho? Tô sim, senhora. Aqui, ó. Tá aqui. Qualquer coisa precisa... Aqui. Obrigada. O que precisando eu ligo pra você, tá? Tá certo, senhora. Muito obrigado aí. Obrigado a você, querido. Quer uma massagem, não? Não, não, cara, não. Eu vou procurar um outro lugar ali. Obrigado, meu. Tá bom. Boa sorte, viu? Obrigado. Ai, mano. Complicado aqui. A última esperança agora é lá no... É o Claudinho, mano. O Claudinho tá morando naquela casa antiga do meu primo agora. Só que eu não tô fã com ele, mano. Aí fica complicado ele ir lá. Vou lá atrás da Dona Oceone. Deixa eu acelerar aqui. Eita. Quase, hein, rapaziada. A cidade tá meio parada hoje. Muito. Ah. Deixa eu descer essa rua aqui. Se não subir. Ei. Eita. Ei. 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 Eita. Ah, cara, a gente vem me dar pra eu ver. Eita. A gente vem me dar pra eu ver. Eita. 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 Qual foi, Claudinho? Qual foi, mano? Qual é? Tá perdido? Não, mano. Tava querendo procurar tua mãe aí, pô. Pensei se ela não é muito trabalho. Ah, minha mãe foi no mercado, mas chega aí, pô. Vamos lá dentro. É, mano. Olha o Jean aí, só seguindo, vai ver. Qual é o Jean aí? Dá o papo aí, o que que houve? Ah, mano, depois daquele dia que tu prendeu aquela magra lá, parece que deu tudo errado sentar aqui no teu sofá aqui. Parece que deu tudo errado. Pô, mano, mas tá ligado que não foi culpa minha, né, mano? Não, não, mano. Foi culpa minha aí, desculpa a minha mãe. Fiquei nervoso. Fazer o quê, né? Ah, pode parar, mano, sentar aqui. Mas se liga, porra, mas tu tá sem trampo, cara? Pô, mano, sem trampo, tá tudo... Assim, corrido. Pior que essa semana ele der meu aniversário, né, velho? Caraca, pior que é mesmo, mano. Caraca, mano. Pô, eu consegui um trampinho novo aí, mano. Tu viu a moto ali que eu tô conduzindo ali? Lá da oficina do seu Lajota lá, mano. Pô, boladona, hein? Aí, porra... Mas aí eu não sei, né, mano? De repente eu podia até ver alguma coisa pra tu lá, se ele tá contratando alguém, algum estagiário, sei lá. Mas tu queria falar aqui com a minha mãe, porra. Não, vê se ela tá precisando de alguém lá no trailer, pô. Cara, de repente, mano. Posso conversar com ela quando ela chegar aí. É, mano. Fazer entrega, né? Aham. Fazer entrega de bike, tá ligado? Ah, pode ir pá, mano. Mas tu sabe que ela não vai poder pagar muito, né, tio? Aham, sei, pô. Só pra dar uma ajudinha em casa, tá ligado? Ah, demorou. Ah, vou ver se eu falo com ela quando ela chegar, mano. Aham. Mas e aí, quer comer alguma coisa? Vai lá na cozinha lá, mano. Aham, mano. E aquela motona pra dar uma voltinha lá? Bora lá, vamo lá. Pera aí, gordinho. Tá mó mosquitão aí, mano. Pera aí, pera aí. Matei, matei. Tô aí, mano. Ai! Ai, cara. Ai, cai. Foi mal, derrubei. Tô caindo. Não, tranquilo, pô. Porra, tá careca, mano? É, cara. Eu sei te contar, tu vai rir muito, mano. Caralho, vai. Sobe aí, pô. Vamo lá. Nossa, mano. Que matão, hein? Pera aí que essa daí, ó. Isso aí não dá pra caralho, hein, tio? Estradeira, né? Essa daí é 1.200 cilindrada, filho. Isso aí? Tô, tô aí. Vamo lá. Nossa, mano. Os cachorros foram lá em casa lá. Cuidado com os cachorrinhos lá que tá na rua. Os cachorros não foram lá e veio atrás de mim, né? Quem me mata? Meu poder. Ah, os cachorros tão duvidados, meu filho, então. Mas e aí? Vai ter festinha até aniversário? Pô, mano. Não sei. Sem grande. É difícil, né? Ah, pode ficar, mano. Ah, de repente faz alguma coisa aí, mano. Sobrou um dinheirinho aí, meu aí, né? É. Um churradinho. Pô, borda, borda, borda. Borda, você sabe borda ali? Sei, sei. Antes dele dá mudança, pô. Tem uma casinha da hora com piscina, mano. De repente desenrola lá, quem sabe faz um negocinho, ó. Ah, não. Vou falar com ele. Amorou. O que está na data é casualável. Bom, aqui é boa, hein? É, papi. Aqui é diferenciada, tipo. Estão pegando perto com essa motinha aqui? Não, eu estou trabalhando de mecânico mesmo, mano. Nossa, da hora, hein, mano. Tem esse cara seguindo nós aí, toda hora passando aqui. Ah, esse cara está de olho na moto, né, mano. Aí ele viu que eu sou da área e sossegou. Tô bonitando, hein, mano. É, fechou. E aí, como está aí no exército, velho? Ah, uma merda, cara. Estou querendo sair daquela porra lá, tá ligado? Ai, matou a tia Z ali, velho. Que? Ah, não. Estranfilou um pássaro ali no caminhão, velho. Ah, cara. Estou querendo sair do quarteto. Falando nisso, está chegando a época de você alistar, né, mano. É, mano, acho que vai ter que parar com o canal por causa dessa parada aí de alistar. Caramba, o pior que eu ia falar é a maior ralação. Não tem tempo para nada, mano. É, pois é, mano. Está mais de boa, mano. Mas e aí, quer comer alguma coisa? Eu vim para almoçar, mano. Quer comer alguma coisa? Ah, vamos lá, né. Bora lá, então, comer um miojo. Só encerrar o vídeo aqui rapidão, mano. Fala aí atrás aí. Vou botar a câmera aqui na mão. Então é isso aí, rapaziada. O blog do Gordinho de hoje vai ficando por aqui. Caso tenha gostado, deixa aquele like. Como você pode ver aí, voltei a falar com o Gordinho, né. Vai que dá certo aí, essa semana aí, mano. Meu aniversário chegando. Aí eu acho que vou ter que me alistar também, mano. Não sei como deve ficar. Então é isso aí. Passar no canal do Gordinho, é nóis. Manda um salve, Gordinho. Salve, salve, família. Isso aí, rapaziada. Fui.